É muito indicado no início do game você abrir apenas um booster para que você complete duas cartas daquele booster para fazer aquele deck ficar mais forte, já que a gente consegue no máximo duas cópias incluir em cada deck. Então nesse vídeo, abrindo apenas o booster do Charizard, o que a gente consegue montar de decks interessantes ou não. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês nove, nove né, assim, nove decks que vocês poderão montar com o booster do nosso Charizard aí. Será que esses boosters serão interessantes ou não? De qualquer forma eu vou fazer um vídeo dedicado de cada booster, esse vai ser o do Charizard, em breve eu vou postar aqui o do Mewtwo e também vou postar o do Pikachu também. Eu espero que vocês curtam essa temática do vídeo também, tá certo? E eu já tenho um vídeo aqui das melhores cartas para você investir e são as dez tops, tá? Que você poderá usar em vários decks, então cada booster vai ter algumas cartas lá, vou deixar esse vídeo nos cartas, já está postado e depois do booster do Mewtwo e do Pikachu, se eu já tiver postado, estará nos cartas, se não, inscreve e também ativa o sininho para quando eu postar esses vídeos que eu vou postar nos próximos dias. Então não esqueça que caso o YouTube não notifique você, é só dar uma colada aqui no canal que vai ter um vídeo novo todos os dias, beleza? Vídeos de deck jogando PVP, vídeos de dicas e vídeos de notícias. Esse aqui vai ser mais um vídeo de dicas montando deck com vocês. Então bora conferir os decks que dá para abrir agora com o pacote do booster, né, do nosso Charizard. O site que eu utilizei para montar as imagens é esse Dev, X-Buster Dev, tá? Todos os boosters aqui eu montei ele para ficar bonitinho assim e apresentar para vocês. O primeiro deck, óbvio, é o deck do Charizard, tá? As cartas de treinador também que eu vou utilizar, que a maioria vão ser as mesmas porque também a gente não tem muita variedade de cartas de apoiador aqui também. No booster do Charizard vai ter a Sabrina, que hoje é uma das melhores cartas do game, inclusive eu já tenho um vídeo dedicado falando apenas aqui da Sabrina, como vocês podem ver. Vou deixar aí nos hacks também, se eu lembrar. Para vocês verificarem algumas estratégias, caso você não manche aí das estratégias. Mas o que acontece? O booster do Charizard, o deck dele, você vai gerar energia com Moltres. Você vai começar automaticamente ou com Charmander ou com Moltres na sua mão, né, que você é obrigado a vir com uma carta básica. Vai vir uma das duas, depois você implora aí para pegar algumas Pokébolas, para pegar ou Charmander ou Moltres, né, que a Pokébola você vai buscar um desses dois. E o Moltres você tenta descer ele primeiro, para que ele fique gerando ali energia para o seu Charmander, Charmander e Charizard. Afinal de contas você precisa ter de quatro energias para dar um hit kill com o seu Charizard. Lembrando que o Charizard gasta dois de energia e ele vai ficar com dois. Se não tiver mais energia ali no Charizard, ele vai ter que dar um ataque de 60 de dano e depois ele vai dar um ataque de 200. Aí fica 60, 200, 60 e 200, a menos que o Moltres já abastece bastante ali as energias do Charizard, beleza? É um deck bem simples, você pode utilizar ali a Sabrina para atrasar o inimigo também, tá certo? Essa carta aqui, cartão vermelho, olhar a mão do inimigo também, você pode substituir por um Magma, caso você tenha interesse de ter mais um outro Pokémon básico também ou alguma outra carta de treinador. Mas lembrando, se você colocar um outro Pokémon básico igual é, por exemplo, o Magma, a Pokébola poderá buscar ele e também poderá aparecer na sua mão inicial. Então, esse aí é os poréns do deck de incluir mais uma carta ali de Pokémon. Mas fica aí a seu critério. O segundo deck aqui que eu posso indicar para vocês é o deck do Machamp, bem easy também, tá? Ao contrário do Magma, do deck do Charizard, eu coloquei três Pokémons, a maioria dos decks vai ter dois ou três Pokémons, quando ele tem ali duas a três estágios, né? Dois ou três estágios. Aqui, então, eu coloquei, ao invés de colocar muitas cartas de treinador, coloquei aqui um Hit Mountain como carta básica também, né? Que ele tem 80 de vida, 30 de ataque. É legal que você tem que ficar com algum Pokémon em campo até o Machamp brotar ele com suas três de energia e você evoluir sua Machamp até o Machamp. Lembrando que aqui é uma carta EX também, tá certo? E temos aqui o Monkey Prameip, para que você consiga também ficar tancando e causando um dano legal. O Prameip, quando ele sofre dano, ele causa ali 100 de dano no inimigo. É muita coisa. Eu ia para trocar aqui o Hitmonchan, né? Caso você queira, e incluindo o deck do... Como é que fala? Do Moltres e do Charizard. Se você não tiver a Sabrinas, por exemplo, dá para colocar alguns Magma lá também. Mas é muito importante que tenha dois Charizard EX, né? Que tem um Charizard normal, que é mais Paia. E o Moltres EX, que é o Moltres também, se não me lembra, tem um Moltres mais Paia. Eu sei que ninguém usa ele. Caso tem, não me lembro agora. Vamos lá. O terceiro deck que dá para montar aqui é um deck de Starm, né? Está lá no deck do Charizard. Então, literalmente, você vai precisar de duas Starmes e duas Stars. É uma das cartas EX mais roubadinhas do game, porque tem 130 de vida, é estágio 2, causa 90 de dano e custa 0 de recuo. Você pode substituir a Starm, se ela já estiver falecendo, para colocar outra carta sem gastar as energias definitivas dela também. E aí, numa virada de jogo, está faltando 90 de dano ou menos ali para o último Pokémon do inimigo. Você pode colocar a Starm em campo novamente. Já que ela é uma EX, com um PV razoável, vou ter que tomar cuidado com ela também. Também temos o Lapras, que é um outro Pokémon Punk, para iniciar a luta. Ele já começa a causar ali um dano no início da luta também. Eu coloquei, acho que o Lapras errado aqui, que tem um Lapras de 1 de energia. E depois o outro Lapras, que é o Lapras normal, né? Que você quer o Lapras novo. Ele causa, acho que, 20 de dano. E depois, quando tiver 4 ou 5 de energia, ele aumenta o dano dele também. Mas não é esse Lapras aqui. Esse Lapras deve estar no lançamento do servidor global, até onde eu sei. Também temos aqui o Graninja, né? Que poderá causar um dano ali também no inimigo no banco. Então, na verdade, você só vai usar o Lapras e a Starm para atacar o Graninja ali. Só como backup, caso tenha alguma urgência. Mas, se não houver, ele fica causando 20 danos no banco. Se o inimigo recuar, alguém que está com pouca vida, o Graninja pode tentar finalizar ali, causando 20 de dano, né? Por turno também. Bem da hora esse deck, tá? É lembrando que aqui, obviamente, não é o deck meta, porque a gente não está usando cartas de todos os decks, né? Aqui, por exemplo, é para ter a Mist. Mas a Mist não está no deck do Charizard, né? No booster. Está a Sabrina, tá ok? Então, é só que dá para montar um booster Charizard depois que você pegar as cartas aqui, aí você complementa. E por isso, eu vou trazer os outros boosters aqui para vocês também. Continuando, dá para montar um deck de planta aqui também, tá? Um deck de Executor, um deck bem legal. Aqui, eu coloquei apenas dois Pokémons também. O lance é que esse deck é de baixíssimo custo de energia, né? Com dois de energia no máximo, você já tem ali o suficiente para poder causar dano com o Victory Bell. E o restante é tudo... e o Whip Bell, né? E o restante de tudo é um de energia. Então, é bem baratinho. As cartas são relativamente tanque, né? Com 140 pontos de vida aqui. Você ainda pode utilizar a Erika, que está no booster, né? Que é uma das melhores cartas de suporte para a planta. Por 50 de vida ali também. Eles não têm um dano tão alto, porque até mesmo o custo de energia deles também não é tão alto. Mas como você já vai começar a bater bastante dano... Bastante dano não, né? Um dano mediano já no início da luta. Então, é claro que você pode, até o inimigo começar a evoluir, aí você já pode causar bastante dano nele também. Lembrando que o Executor é um EX aqui, então, daria preferência para colocar, talvez, se puder, dois Victory Bells na frente, antes de colocar o último Executor, e ele conta como dois pontos, tá certo? Mas dá para você colocar algum outro Pokémon aqui, de custo normal, por exemplo, o Scyther, e ele também é um Pokémon inicial aí, que poderia ser um terceiro Pokémon para vocês, tá ok? O próximo aqui também é um deck que eu substituo o Victory Bells pelo Vale Plume, né? Que é uma carta que vai ter um... No caso aqui, tem aquela estratégia do controle, de ficar substituindo ali as cartas em campo do Victory Bells, aqui só vai mudar para o Vale Plume, que ele é mais focado em dano, já que ele causa veneno. Então, se o inimigo não tomou dano, ele vai causar ali o veneno, e o veneno causa 10 de dano a cada turno de cada jogador. Então, dá para eliminar ali com o tempo, você ainda vai ter a Erika aqui, eu recomendo até mesmo colocar dois Potions aqui, por exemplo, porque inimigos envenenados, quanto mais tempo durar, melhor vai ser, tá certo? Daria para você também substituir aqui para um Watch, e Venomult, acho que é isso, né? O outro que aplica veneno aqui também, para ficar um deck só de veneno, e o Scyther, se você achar necessidade de colocar um terceiro Pokémon. Voltando aqui para o deck de fogo, aqui vai ser um deck voltado para o Blaine, aqui você poderá causar dano extra com o Nine Tales, e com o Magma também, e poder gerar um pouco de energia com o Moltres, já que o Nine Tales também descarta energia, ao causar o seu dano, estágio 2, 90 de dano, então é um bom dano, e por isso tem que descartar energia ali também. E o Blaine causa o dano adicional com o Magma e Nine Tales. Então, é uma estratégia a mais que você vai ter, caso você pegue aí o Blaine, que é bem recomendado usar Magma e Nine Tales, e tem mais um Pokémon, se eu não me engano. Ah, eu esqueci qual que é o outro. Mas dá para substituir ali. Acho que é a Rapidest. Aqui, voltando para um deck de água, eu não consegui ali as Starmes, por exemplo, né? Então dá para fazer um deck mais baratinho, dá para usar aqui o Lapras, que eu coloquei errado aqui, né? Como eu disse para vocês, e dá para usar o Psyduck e o Golduck, né? É mais ou menos a vibe da Starmes ali, só que eles têm menos vida e menos dano, mas não é EX, fazendo com que o inimigo tenha que derrotar um Pokémon a mais para você. Temos o Cosmorph aqui também, que é um Pokémon de controle, e é isso. Você coloca ali o Lapras, ou então coloca algum outro Pokémon ali, só para ficar no lugar do Lapras, que aí vai ficar um deck bem baratinho, sem EX, inclusive no máximo aqui a Sabrina, de uma carta mais carinha. Ou dá para você colocar alguma carta normal no lugar aqui, como um Meow e um Pérsia, por exemplo, se tiver. Não me lembro que eles têm vários bustos, né? Meow e Pérsia. Mas enfim, é uma carta aqui que é um deck que dá para você usar super de boa, e é um deck controle. Voltando para o deck de planta também, agora é um deck que gera muito mais energia, que é um deck de Lirigante, Liliana, não sei como é que pronuncia o nome dessa moça aqui, do Petiu. O que que acontece? Essa carta aqui, ela ao atacar gera uma energia extra, ou seja, você gera ali duas energias. Não temos muitas cartas de planta aqui, que precisam de tanta energia nesse booster, o que precisa mais é do Venossauro, que não está nesse booster, mas ela causa dano enquanto vai acumulando energia ali para os seus pokémons do banco. Então, é interessante, você pode substituir aqui o executor por algum outro pokémon que eu já trouxe aqui. E temos o Pince, que eu trouxe aqui também, que é uma carta básica, né? Você pode usar o Sighter, o Pince, por exemplo, e ele pode causar 0,50 ou 100 de dano, já que ele está com duas moedas, e cada cara é 50 de dano. Como é um deck de planta, vale muito a pena colocar Erika, e se você quiser também, até alguns potions também. Continuando, aqui temos um deck de Blaine, isso mesmo, é a Rapidash. Então, um deck de Blaine, você vai colocar as cartas que o Blaine tem sinergia para causar dano adicional ali no inimigo, e assim, gerando pontos extras. Não tem nenhuma carta, a EX é um deck super baratinho de se fazer também, né? Então, são cartas mais fáceis de conseguir. Duas Sabrina para atrasar o inimigo, Blaine para causar dano adicional. E aqui temos, só pokémons de estágio 2 também. E qualquer um pokémon aqui, o Blaine vai ativar os seus efeitos. Então, é um deck que eu acho bem interessante, ele é muito rápido, já que praticamente, todas as cartas aqui, é de custo 1 ou custo 2, sendo que o Narnetales é o único que descarta energia também. Então, se o inimigo tiver com problemas, de ficar evoluindo para estágio 3, que tem esse problema, de deck de estágio 3, de você conseguir ter as 3 cartas, além de gerar as energias para ele. Então, antes do inimigo já botar as suas cartas fortuna, você já pode eliminar as cartas fraquinhas dele, caso ele não venha com tanque, e aí você faz a festa também. Então, é um deck rápido, bem interessante. Aqui nesse site, não está todas as cartas, tá? que tem disponível ali no booster, tá? Mas tem algumas cartas de psíquico, mas não dá para montar deck de psíquico aqui, né? Temos umas cartas normais aqui, igual o Feral é interessante, o Meow e o Persia também são interessantes, o Kangaskhan que é custo 1 e é uma carta tanque que você poderá utilizar também. Temos o Taurus que é custo 2, também é uma outra carta tanque que você poderá utilizar também, então fica ligado nisso. E dá para montar o deck de cabotops que eu já tenho aqui também no canal, como que funciona ali o deck de cabotops, que é uma outra estratégia que você poderá utilizar em deck de lutador também. Mas, como vocês podem ver, o Alakazam está aqui nesse booster, né? Se você quiser montar aí um deck de Alakazam posteriormente, tá certo? Mas eu posso dizer que esse booster é um booster bem legal, né? Tem algumas cartas muito interessantes, igual é o Charizard, o Execto, o Moltres, a Sabrina, que é uma top tier, a Erika, que é uma top tier para deck de planta. Temos ali o deck temático do Blaine também, que é o Kay, a Starmic, que é uma das melhores cartas de água que a gente tem hoje no game. Então, tem boas cartas interessantes. O Lapras, que é uma boa carta ali, tanque normal. Então, eu diria que tem todos os decks, né? Todos os boosters têm suas cartas OP. Então, eu vou falar também o que os outros boosters têm de cartas OP, mas isso vai ser o vídeo dedicado dos demais boosters. Então, não esquece, né? Como eu disse para você, de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho que quando eu postar os demais vídeos comentando aí dos boosters, eu vou ser notificado. E caso já tenha postado, estará aí nos carques também. É só você clicar no mais aí na descrição que eu vou mostrar os vídeos indicados que eu citei nos carques, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Se eu esqueci de algum deck que vocês acham interessante que dá para montar com esse booster, deixe aí também nos comentários que nove aqui já dá para ter bastante inspirações, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui!